Eu vim aqui nesta hora te dizer Que desistir não é a melhor saída pra sua vida Desistir não é a melhor solução Assim te diz o Senhor nesta hora, aguenta mais um pouco Aguenta mais um pouco porque a vitória não é estar no começo, não está no meio, está no final O filho é o som da sua vida quando você chora Olha papai falando Te conheço no mínimo os detalhes por dentro e por fora Eu não vim aqui pra mostrar a voz Eu vim aqui te dizer que Deus ele te ama E ele conhece os teus problemas e o teu sofrimento, não pensa que ele te esqueceu Aleluia Ele contempla as tuas lágrimas quando você chora E ele te diz, aguenta Aguenta mais um pouquinho Porque assim diz a palavra do Senhor Bem-aventurados os que choram Porque eles serão consolados Aleluia Aguenta mais um pouquinho, filho Aguenta mais um pouquinho, filho O Senhor Jesus ele te ama Aguenta mais um pouquinho, cara Já ordenei a sua bênção, eu sou teu Senhor Receba força Receba alegria na tua vida No nome de Jesus No nome de Jesus essa tristeza vai embora Essa vontade de morrer vai embora Essa vontade de sumir vai embora Não importa se você pegou Papai do céu tá dizendo se arrependa Dizando o seu coração Dizando o seu coração Aleluia Ele tá pronto pra te perdoar Na alegria Eu estou bem perto É só me chamar Chame papai Chame papai pra te ajudar Chame ele Ele está aí do teu lado pra te abraçar Sinta ele Sinta o abraço dele Ele te ama E ele te conhece No nome de Jesus essa tristeza vai embora Os projetos tá de pé As promessas tá de pé E aguarde querido Aguarde querida Continue firme Continue obedecendo Que a vitória vamos receber A maior vitória lá no céu Papai do céu está voltando Pra buscar os teus filhos Continue firme Continue firme O Senhor Jesus ele te ama E ele te abraça neste momento Assim diz o Senhor